E já xarrepica e retumba no fim da tarde Um sonho que passa e o tempo corre ligeiro Levada que arde ao sol da eternidade Subindo a ladeira até o sopro derradeiro E já xarrepica e retumba no fim da tarde Um sonho que passa e o tempo corre ligeiro Levada que arde ao sol da eterna arte Subindo a ladeira até o sopro derradeiro Pedindo a paz de Oxalá Dizendo agul aos orixás Agul Levando flores pra oferta E as pegadas vão pro mar Amul Pedindo a paz de Oxalá Dizendo agul aos orixás Agul Levando flores pra oferta E as pegadas vão pro mar Amul Amul Dizendo agul, Dizendo agul, Dizendo agul Dizendo agul, Dizendo agul, Dizendo agul Dizendo agul, Dizendo agul, Dizendo agul, Dizendo agul Dide agu, dide agu Pedindo a paz de Oxalá Dizendo agu aos orixás, agu Levando flores pra oferta E as pegadas vão pro mar, amor Pedindo a paz de Oxalá Dizendo agu aos orixás, agu Levando flores pra oferta E as pegadas vão pro mar, amor Dide agu, dide, dide agu, dide agu Dide agu, dide, dide agu, dide agu Dide agu, dide, dide agu, dide agu Dide agu, dide, dide agu, dide agu